Bola meu parceiro Um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em top é rede social E assim Caio, tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Caio, madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garração, desce mais um aí Que esse maldão eu vou me acabar E assim ó Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social